Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Yau Kai. O vídeo de agora vai ser um anexo, ou seja, um filosofia viva, filosofia comportamental, pensamento cultural, anexo do pensamento cultural político. Por que eu estou fazendo esse anexo? Porque surgiu uma ambiguidade entre ele e o econômico. Como eu faço as coisas... Tipo, quando você escreve, você relê o que você escreve, então você corrige contradições e pequenos deslizes e ambiguidades. Eu não vou ficar ouvindo todos os vídeos que eu faço. Eu faço muito vídeo e ouço de vez em quando, uma parte ou outra. Geralmente quando eu publico, eu tento reouvir o vídeo para ver se deu alguma... Falei besteira. Bom, normalmente eu falo besteira e publico mesmo assim, mas no caso eu ouvi de novo o político e percebi que depois já tinha feito também o do econômico, que é o próximo. Que eu acho que já lançou, quando estiver lançando esse aqui já vai ter lançado. Esse aqui é um anexo do pensamento cultural político. De um modo ou de outro, fazer as coisas desse jeito faz as ambiguidades se tornarem mais possíveis, mais constantes. Se alguém quiser criticar ou se alguém vier a ouvir isso, não sei se alguém vier a ouvir isso, mas falar Ah, tem uma ambiguidade aqui, ah, você falou coisas que contradizem aqui ou ali. Só alocar ali no lugar que eu faço um anexo de boas, assim, se eu estiver podendo fazer. Sim, vai fazendo correções. As coisas estão em construção. Quando elas vão deixar de estar em construção? Nunca. Elas sempre vão estar em construção. Elas não são absolutas, elas são simplesmente uma leitura, uma interpretação, uma possível expressão sobre um assunto específico que eu estou falando aqui porque eu quero. E claro, a hierarquia ou a qualidade disso aqui, isso aqui é efêmero, isso aqui é descartável, isso aqui é simplesmente uma das coisas que eu estou fazendo por diversão. Agora, sim, ambiguidades acontecem. E a ambiguidade em questão é muito específica, é na posse, o conceito de posse. A posse, eu usei ela no conceito político, meio sem querer. Mas a posse é um conceito econômico. A posse, ela não entra no político, ela entra no... Já no pensamento econômico, já quando você já tem uma espécie de, para além de qualidade, uma espécie de posse e submissão. Ou seja, você considera aquilo lá como pertencente, sendo que se pertence a alguém, não pertence a outro. Então, tem uma carência, então já não é mais justo, então não é mais uma liberdade plena. Pensando no primeiro vídeo do pensamento político. Quando eu falei, por exemplo, quando você tem uma caneta e empresta essa caneta, é posse. É posse, como se você possuísse a caneta e emprestasse a caneta. A pegada é, de maneira mais ampla, sem moral, sem moral, desliga a moral, desliga a moral. Quando você desliga o conceito moral, se você empresta a caneta para alguém, você cede para ele liberdade, ou seja, você se torna menos potente, e se você vier a precisar da caneta, você não vai ter. Ou seja, você perde liberdade. Você não ganha nada em troca. Você ganha a utilização do outro, ou ganha a felicidade do outro, ou a efetivação do que o outro necessita. Então, você tem uma liberdade para com o outro. O resultado alheio, que é o efeito alheio, é aquilo que dignifica o empréstimo da caneta, se ela te pertence, se é uma posse. Desligando a moral. Desligando a moral, sabe o que acontece? Quando você não pensa em relações de sentido moral, qualquer coisa que você dá para o outro é equivalente. Tipo, eu dou a minha vida para a pessoa ser escravizado. Um exemplo bizarro, um exemplo extremo. A pessoa me escraviza, eu estou dando a minha liberdade da pessoa. O que eu estou fazendo? A mesma coisa que eu se tivesse uma caneta e desce para a pessoa. Exatamente a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Eu estou dando a minha vida para a pessoa fazer o que quiser com ela. Para me fazer morrer de trabalhar no campo. Cosmologicamente falando, sem moral, desliga a moral. Ele desligou o antropocentrismo, tem que desligar, senão não funciona. Mas é o mesmo princípio. Eu dei a caneta, eu perdi liberdade e o outro usou a minha liberdade cedida. Quando eu estou sendo explorado, o conceito de que eu estou dando para o outro a potência da minha vida, seja trabalhando para ele, recebendo ou não, seja sendo utilizado de qualquer tipo de jeito que ele utilize, o corpo, a mente, ou a psicologia, enfim, você cede ao outro algo que é seu, entre aspas, né? Porque cosmicamente não tem seu nem meu, não tem fronteira. Mas o que é seu é cedido ao outro. Literalmente. Você perde para o outro ter. Isso num pensamento econômico de acumulação. Mas num pensamento político, cosmológico, não antropocêntrico e não moral, digamos, tira a moral, desliga a moral, o mundo, o universo é justo, não importa o que ele faça com você. Não existe injustiça e não existe ausência de liberdade num conceito não moral, não qualitativo, não significativo, não cosmológico, não antropocêntrico. Ou seja, tudo que acontece com todos os seres humanos está tudo bem. Está tudo bem. Porque não tem um ponto de vista que regra a realidade. A realidade, ela é natural. A realidade natural é o inferno e terra. Literalmente é o inferno e terra. Ponto. Então, eu dar a caneta para o outro, eu dar um braço para o outro, eu dar a minha vida, ou dar a vida de um filho, criança ou não, para o outro criar, fazer o que quiser com ele, cosmicamente falando, universalmente falando, fora do campo humano, tanto faz, está em equilíbrio. É a mesma coisa que cair um meteoro na terra, não tem certo e errado, cai um meteoro. É a mesma coisa que um vulcão entrar em erupção, não tem certo e errado, acontece. E é a mesma coisa do humano agir como ele age, porque não tem certo e errado, ele é humano, ele é natureza. Entendeu? Tudo o que o humano faz, de um ponto de vista não humano, está tudo bem. Isso é brutal. Voltando para o campo da moral, porque agora sim vai embasar o pensamento político neutro, que é um pensamento qualitativo, significativo, e doutrinativo, um certo ponto, mas de ambição de controle, ou uma ambição de controle muito positivo, uma ambição de coerção, mas uma coerção muito positiva, que é fazer a hierarquia no zero. A hierarquia no zero, a nulidade de hierarquia. Quando eu dou a minha caneta para o outro, eu já não tenho a caneta. A caneta tem que ser entendida como nossa caneta. A minha caneta não é minha, é nossa caneta. Então, eu estou emprestando o nosso. Eu estou dando para o outro, aquilo que já é comum a nós dois. Se eu precisar, ele me devolve. Simples assim. Se eu não precisar, ou se tiver que fazer uma outra caneta para os dois usarem a caneta ao mesmo tempo, a gente faz duas canetas. A mesma coisa com os recursos. As duas canetas, elas não é uma minha e uma dele. É nossas canetas. Se ele precisar de duas canetas, e eu ceder a outra caneta para ele, e eu não for prejudicado, eu cedo a minha outra caneta. Se caso eu falar, vamos fazer um contrato aqui, eu não posso ceder essa caneta porque eu estou usando. Quando eu parar de usar, eu posso ceder para você. Você pode usar as duas. Digamos que ele abre destra, escreve com as duas mãos. Ou a caneta de uma cor diferente, ele precisa de uma caneta vermelha, eu tenho a caneta vermelha, ele está usando a caneta azul. Só para exemplificar. De um modo ou de outro. Eu posso vir a ceder essa caneta, mas é uma relação que não pode ter hierarquia. Que o contrato tem que ser não hierárquico. O contrato tem que ser pleno. O contrato tem que ser onde eu auxilio o outro e não perca nada em troca. Eu não ganho prejuízo. Ou mesmo uma generosidade pontual, onde eu tenho um prejuízo pelo... Eu tenho um prejuízo, eu entrego a caneta, mas o ganho que eu tenho, que é a felicidade do outro, que é ele conseguir efetivar o que ele quer efetivar com o uso do objeto ou com o uso da palavra, do carinho, do sentimento humano, da presença humana, ou do caso material mesmo. Porque trocas materiais mesmo. Trocas de coisas físicas, no caso. Coisas objetivas. Enfim, o que eu quero dizer é, se eu tiver uma troca equivalente, onde eu ceder algo para o outro, mesmo que eu perca esse algo, eu ganho algo que substitui aquilo que eu perdi. não é exploração, é contrato. Se caso vier a explorar, me explorar, e eu ceder essa exploração, aí é complicado. Porque se caso, digamos, eu nunca vou precisar da caneta, mas eu tenho um prejuízo de propósito para ajudar o outro, de maneira generosa mesmo, benevolente. Ele é uma economia positiva. Porque eu cedi ao outro e tive prejuízo, e eu sei que não vou recuperar, mas o outro tem aquilo que ele precisa, para ele ter dignidade. Então, uma economia positiva. É político, mas também é econômico. Ele fica na zona de fronteira. Porque não vai ser uma relação equilibrada. Vai ser uma relação onde vai ter desvantagem para um dos lados. Se tiver desvantagem para um dos lados, é pensamento econômico. Então, vai estar na zona de fronteira, mas uma positividade econômica, onde a minha generosidade pode ser dita também como uma espécie de lucro para mim mesmo, porque eu me sinto bem, ou porque eu ganho através do trabalho do outro, através do êxito do outro, eu ganho uma espécie de felicidade. Não sei. Não é esse o ponto. O ponto é, eu perdi. Eu cedi ao outro sem querer nada em troca. Eu equilibrei a relação. Ou mesmo eu levei uma desvantagem proposital. Tanto que isso não te mate, tanto que isso não te prejudique de maneira a te onerar drasticamente da realidade, a te prejudicar muito, a relação está tudo bem. Por exemplo, eu trabalhar de graça para alguém, está tudo bem. Eu perder meu tempo, gastar meu tempo, gastar meu esforço para alguém, sabendo que eu não vou ter nada em troca, simplesmente pela amizade, simplesmente pelo contato, pelo laço humano, está tudo bem. Mas já é pensamento econômico positivo. Não é pensamento político. Pensamento político é quando o acordo é equivalente. as duas partes têm o mesmo ganho e a mesma perda. Quando ninguém ganha, ninguém perde. Então só para corrigir esse pequeno ponto da posse, no caso do pensamento econômico, no caso do pensamento político e pensamento econômico, a posse é do pensamento econômico, corrigir essa pegada cosmológica de trocas que o pensamento econômico e o pensamento político eles dissolvem na maneira cósmica e whatever que humanos acham, o que humanos pensem, humanos não interessam para o universo, ponto final. O que eles sentem, o que eles são, não interessa, o que eles acham que eles são, o que eles acham que eles sentem, o que eles acreditam não interessa para o universo, ponto. Mas, numa relação de contrato político, de pensamento político, tem que existir um acordo comum onde ninguém leve prejuízo. Como eu falei, pensamento político é utópico. Na grande maioria das vezes, existe pensamento econômico positivo ou pensamento econômico neutro ou pensamento econômico negativo. Quando o pensamento econômico é neutro, você pode dizer que ele é político, então tudo bem. mas quando ele é negativo, alguém está ganhando, alguém está sendo explorado e alguém está sofrendo e alguém está tendo carência. E alguém está tendo carência, não porque quer, não por generosidade, mas por ausência mesmo, por sofrimento, por negação, por agressão. Ele está sendo agredido na relação, ponto final. isso é o equilíbrio que eu estou fazendo entre esse ponto que ficou ambíguo no pensamento econômico e o pensamento político. Ficou um pouco ambíguo isso, agora tentei resolver, não sei se resolveu também, não sei se não resolveu a paciência, mas só para esclarecer para mim mesmo, e esse é o anexo do pensamento político que vai ser lançado depois do pensamento econômico, provavelmente. E é isso, pessoas. Até mais. Obrigado por me ouvirem e até uma próxima elaboração filosófica ou não aqui no canal do Roteiro da Vida. E é isso. Falou, pessoal.